A movimentação na clínica foi intensa durante toda a manhã. Agentes do Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil e Vigilância Sanitária, interditaram o estabelecimento que fica no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia. O Conselho Regional de Farmácia, o Cremego também acompanhou essa operação, foi detectada irregularidade também na farmácia do local. Logo na entrada, os policiais já encontraram a primeira irregularidade. O alvará de funcionamento era falso. Outro detalhe que chamou a atenção foi este bloco de receitas. Todas as folhas assinadas em branco pelo médico psiquiatra. Outra questão importante que nós encontramos foi a questão da estrutura física das acomodações, a superlotação dentro dos quartos. Isso aí tem regras, normas que regem para que eles não fiquem em ambientes superlotados. Todos esses medicamentos foram apreendidos durante a operação. Eles estavam ou vencidos ou fracionados de forma irregular, que é quando eles cortam as cartelas para justamente tirar aqui a parte em que a data de validade é informada, também o lote. Aqui, frascos sem nenhum tipo de rótulo, não dá nem para saber que tipo de medicamento é esse. Mas aqui, um armário com outros remédios que estavam também armazenados de forma irregular. O dono da clínica foi preso e o estabelecimento interditado. Este homem que se identificou como advogado tentou intimidar a nossa equipe. Eu, como representante legal da empresa, posso alegar para vocês que será movido em uma ação contra a Record, porque eu estou advertindo e as pessoas estão vendo. Quanto à ilegalidade do que foi encontrado aqui, o que você, como advogado, tem a dizer? A ilegalidade vai ser legalidade ou ilegalidade. Até agora, eu não percebi nenhuma ilegalidade. O Alvará já foi comprovado que é falso? Comprovado por perícia, não. Há uma alegação de que é falso. E os medicamentos vencidos? Há uma alegação, tem que ser periciado, tem que ser verificado. Denúncias de maus tratos? Tem que ser verificado, tem que ir para o IML, o IML tem que fazer um laudo, tem que averiguar que tipo de contusão, que tipo de procedimento, que tipo de problema aconteceu, para que possa-se ter certeza absoluta da imputação que estão fazendo erroneamente à clínica. Este paciente era alcoólatra e estava internado aqui há sete meses. Ele falou como era o dia a dia na clínica. Terrível, terrível. E alguns estão intimidados porque está cheio de monitoros no meio, eles ouvindo, colhendo, no meio de ser revertido a situação. As agressões eram comuns por aqui, segundo as denúncias. Este outro paciente estava com hematomas por todo o corpo. Detectamos um paciente especificamente que teria sido agredido na data de ontem, depois de um surto, já que ele tem problemas psiquiátricos, e após um surto ele teria sido agredido pelo proprietário da clínica, juntamente com um funcionário aqui. Cerca de 65 pacientes, entre alcoólatras, usuários de drogas e pessoas com doenças psiquiátricas, eram atendidos aqui na clínica. As famílias pagavam aproximadamente R$ 1.200, R$ 1.300 por mês. Além das denúncias de maus tratos e de irregularidades com medicamentos, os agentes encontraram também esse vazamento que vem de uma fossa séptica. E a gente acompanha aqui o caminho que esse material faz até cair ali, naquele poço onde existem nascentes aqui dentro da clínica. É crime ambiental detectado durante a operação. Eles ficavam confinados somente naquele ambiente dos alojamentos e do refeitório e com muita rigorosidade no cuidado. Então, configura-se também tortura emocional, segundo todos os relatos dos pacientes.